Exclusivo, a equipe do Domingo Espetacular encontra nos Estados Unidos o irmão mendigo da Madonna. Ele brigou com a família, vive nas ruas e tem problemas com drogas e álcool. Nossa equipe flagrou o momento em que ele foi preso, às vésperas da tentativa de reencontrar a irmã milionária. Ela acumula uma fortuna estimada em um bilhão de reais. Ele vive debaixo desta ponte. Ela nasceu no interior dos Estados Unidos e foi batizada de Madonna Louise Ticone. Ele nasceu no mesmo lugar dois anos antes e ganhou o nome de Anthony Ticone. A pop star e o morador de rua cresceram juntos, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Anthony tem 55 anos. É o irmão mais velho de Madonna. O sobrenome Ticone vem dos avós, imigrantes italianos. Nesta foto, os dois aparecem juntos. Nesta outra, estão ao lado dos outros seis irmãos. Madonna está ao centro. Anthony é o primeiro, da esquerda para a direita. Aparentemente uma família unida e feliz. Aparentemente. Enquanto Madonna caminhou o rumo ao sucesso e a fortuna, a vida de Anthony tomou um rumo inesperado, bem diferente. Para localizar o irmão de Madonna, que virou um mendigo, viajamos até uma cidade bem pequena, no norte dos Estados Unidos. Chegamos a Traverse City, no Michigan, na beira de um grande lago, na divisa com o Canadá. Um dos piores lugares do mundo para se viver na rua. Agora, no inverno, a temperatura chega a menos 35 graus Celsius. A informação que recebemos era de que Anthony costumava ser visto debaixo de uma ponte, no centro da cidade. Parece ser essa a ponte. Dá uma olhada ali embaixo. Na escada, uma garrafa vazia de vodka. O inverno este ano não está tão rigoroso quanto de costume, mas ainda assim está muito frio. Dois graus positivos e vento gelado. É sinal de que gente andou passando a noite por aqui. Outra garrafa, agora de uísque. Pergunto para um homem que pescava bem perto da ponte. O senhor conhece o irmão da Madonna? Ele afirma que não, mas dá uma nova pista. Os moradores de rua, os mendigos, ficam perto de uma loja de pneus. Vamos andar de baixo. Vamos tentar. Vamos tentar. Esta era uma das poucas imagens recentes que tínhamos de Anthony. Um homem que aparentava 60 anos ou mais, de barba branca. Seguimos para os fundos de uma igreja, que oferece café da manhã para os mendigos. Perguntamos agora para três homens. Ele diz não saber onde está Anthony, mas confirma que está na cidade. Um segundo morador de rua se aproxima do carro e aconselha. Ele nos orienta a procurar na internet. Até que um terceiro homem, que aparece ao fundo, diz... Ele está aí, dentro da igreja. Ouvimos dizer que Anthony não gosta de falar com estranhos. A porta dos fundos dá acesso a uma cozinha. E a um salão, onde um pequeno grupo de moradores de rua toma café da manhã. Onde estaria o homem de barba branca que vimos nas fotos? Uma voluntária da igreja nos ajuda a reconhecer o irmão mais velho de Madonna. Nos apresenta a ele. De boné, óculos e sem barba. Ele se aproxima e faz uma piada. Pergunta se não é a minha foto que está no cartaz dos procurados pela polícia. Irônico e sorridente, Anthony G. Coney nos convida para sentar. Diz que é fã dos brasileiros Jorge Amado e João Gilberto. Sempre articulando bem as palavras. Afirma já ter morado no Canadá, na Europa, e alega que só teve problemas com a lei quando voltou a morar em Michigan. Antony foi parar nas ruas de Michigan depois de uma briga que teve com o pai, Tony. Antes de virar morador de rua, Antony trabalhava nesta vinícola, que fica a 15 quilômetros da ponte onde vive hoje. Ele teria sido demitido há pouco menos de dois anos. Esta é uma propriedade do senhor Tony Ticone, pai de Madonna e de Antony. Nesta época do ano, a vinícola só abre aos sábados. É aqui que o pai de Madonna vive. Mas talvez este não tenha sido o melhor ambiente de trabalho para um homem alcoólatra. Uma empregada informa que o pai de Madonna está fora da cidade. Sobre Antony, o filho mais velho, nenhuma palavra. Ela diz que não tem nada a falar sobre ele. Silêncio também entre os Ticone. Desde que Antony deixou a vinícola, o pai não fala mais sobre o filho. Madonna também evita fazer comentários sobre o irmão e a atual situação dele. Também pudera. Antony andou falando mal da família e da irmã milionária. Em entrevistas para jornais americanos, ele declarou que todos os parentes viraram as costas quando ele passava por dificuldades. Falou como era ruim viver nas ruas, que muitos amigos dele já morreram de frio. E afirmou que se ele também morresse de frio, a família nem ficaria sabendo. Antony não foi o único. Outro irmão também se rebelou contra a Madonna. Christopher Ticone trabalhou com a irmã famosa desde o começo da carreira dela em diversas funções. A relação dos dois foi para o buraco há quatro anos, quando Christopher lançou uma biografia não autorizada sobre ela. O livro bateu recordes de venda em vários países e Madonna não gostou nada dessa história. Para Christopher, o sucesso deixou Madonna insensível. E nesta entrevista, disse que a irmã não é a pessoa mais legal do mundo. Os problemas de Antony são mais do que troca de farpas entre irmãos. De volta ao abrigo, ele conta que já teve alguns problemas com a polícia e, confessa, já foi preso quatro vezes. Ele foi detido arrombando o carro em 2008. No ano seguinte, policiais o flagraram bêbado ao volante e sem habilitação. Antony também foi preso por andar embriagado na rua, o que é considerado contravenção nos Estados Unidos. No inverno, ele passa a noite em igrejas que oferecem abrigo para os moradores de rua. Você dormiu de ontem para hoje aqui? Nesta hora, uma surpresa. Dois policiais entram no salão e o irmão de Madonna comenta que estão à procura de alguém que teria violado ordens do juiz. Para nossa surpresa, o procurado pelos policiais era Antony. O sargento pede documentos que comprovem que ele está andando na linha. Ticcone é obrigado a fazer regularmente exames com o bafômetro. O juiz local tinha avisado que se o irmão de Madonna voltasse a beber, seria levado de novo para o xadrez. O sargento pede para que Antony pegue as roupas e documentos e o siga até o carro da polícia. Sem levantar o tom de voz, caminha para fora do abrigo. Os policiais são gentis. Sem algemas, Antony segue até a viatura e ainda tem tempo de acender o cigarro. Na hora de sair, ele pergunta onde deve se sentar. O policial ao volante orienta. Te vejo por aí, ele diz, antes de bater a porta. Reencontramos Antony no momento em que ele deixava a cadeia 24 horas depois. Nenhum familiar apareceu, apenas um amigo. Ele se comprometeu com o juiz a não beber mais e a fazer o teste de bafômetro diariamente. Além disso, ele foi liberado porque tinha um compromisso especial. Antony foi um dos contemplados numa promoção de uma rádio local. O prêmio, uma viagem para Indianápolis, onde acontece, neste domingo, a grande final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. E adivinha, quem vai se apresentar durante o intervalo? Isso mesmo, a rainha do pop mundial, Madonna. Antony diz que já assistiu a muitos shows da irmã e que vai ser muito legal ver mais um. Pode ser divertido. Nós o acompanhamos até o ônibus. Antes da partida, uma última pergunta. Se você se encontrar com a Madonna, o que iria pedir para ela? Dinheiro? Ao contrário do que disse aos jornais americanos, Antony não demonstra mágoa. Diz que vai pedir apenas que ela mantenha contato. O ônibus parte para uma viagem de mais de 10 horas. É longo e nada fácil o caminho para Antony Ticone, o primogênito, irmão mendigo da artista bilionária. Será que um dia os dois voltam a se encontrar? Isso só o tempo vai dizer. e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri